Música Falta menos de um mês para começar o verão e esta madrugada foi gelada em boa parte do sul aqui do Paraná. Vai entender né? Em Palmas a temperatura chegou, acredite, aos 8 graus, mas não teve geada. Nos próximos dias aqui na capital, pancadas fracas e isoladas de chuva estão previstas. Na terça-feira, também na quarta-feira e na quinta-feira, instabilidade na capital, a máxima não deve passar, olha só, dos 28 graus aqui em Curitiba. No interior o clima começa a secar e faz calor também. Lá em Paranaguá no litoral, também em Foz do Iguaçu, em Guaíra, em Ponta Grossa e em Francisco Beltrão, a máxima amanhã não deve passar dos 31 graus.